Bom dia! Hoje são 23 de agosto de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de língua portuguesa que foi abordada em um concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Quem fez as provas, quem elaborou as provas, foi a conhecida Fundação Carlos Chagas, FCC. A Fundação Carlos Chagas elabora muitas provas aí em concursos públicos realizados em todo o Brasil. E esse concurso aqui foi em 2013, para o cargo de técnico judiciário. Num nível aí de segundo grau, técnico judiciário da área administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região. Então, vamos aí, veja a questão que caiu no concurso. Temos assim, em seguida, publicaria em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Muito bem, veja bem, diz assim, Em seguida, publicaria em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Então, você vê que publicaria, veja aí, publicaria alguns poemas. Não é isso? Muito bem. E continua, transpondo-se a frase acima, para a voz passiva, a forma verbal resultante será O que a questão está querendo aqui, hein? É importante que a pessoa, o candidato, entenda o que a questão está querendo. É muito comum, alguns candidatos aí, não entenderem o que a questão está querendo. Aqui a questão mostra uma frase, aqui está acima. Eis a frase. Em seguida, publicaria em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Então, aqui a questão está querendo o seguinte, que você descubra a única alternativa em que essa expressão publicaria alguns poemas na frase, essa expressão, ela será transformada na voz passiva, com o verbo auxiliar mais um particípio, certo? Muito bem isso. Então, você vai escolher a única alternativa que vai trazer aquela parte da frase acima, publicaria alguns poemas, isso aí na voz passiva, e para que você aí indique essa correção na voz passiva, ou seja, a transformação daquela frase acima na voz passiva de forma correta. Então, muito bem, você vai procurar uma alternativa aqui, em que o verbo ser, aqui ou estar, o verbo ser ou estar, e no caso aqui, o verbo ser, você vai procurar aí, ele ao lado de um participio, formando a voz passiva, em relação à frase acima, publicaria alguns poemas. Como fica aí, isso corretamente, na voz passiva, como fica? Então, vamos lá. Vamos aí, vou dar a você um minuto para que resolva essa questão, depois voltarei. E aí, eu vou dar a você um minuto para que resolva essa questão, depois eu vou dar a você um minuto para que resolva essa questão. E aí, eu vou dar a você um minuto para que resolva essa questão. E aí, eu vou dar a você um minuto para que resolva essa questão. Muito bem, muito bem. Então, vamos aqui resolver a questão. Então, a frase acima diz assim, em seguida, publicaria em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Ou seja, publicaria alguns poemas. Vamos transformar isso aqui na voz passiva, certo? É o que a questão quer. E aí, a única opção, a única alternativa, opção não, alternativa correta. Então, veja aí, publicaria alguns poemas. Então, eu vou transformar isso aqui na voz passiva. Alguns poemas, vou colocar logo no início. Aí, eu digo assim, alguns poemas, não sei o que, não sei o que, entendeu? Aí, eu vou usar o verbo publicaria, que está aqui. Vou usar o verbo no participio. Você vê que nas alternativas, o publicaria se transforma no verbo na voz, ou no verbo na forma participial, o participio, entendeu? Pode ver, ó, em todas as alternativas, o publicaria se transforma em participio. E aqui você tem, ó, publicados, publicar, aqui publicar é infinitivo. Publicado na letra C, publicados na letra D e publicado na letra E. Então, na voz passiva, esse verbo publicaria será transformado em participio. Não é o caso aqui da letra B, que aqui é publicar, infinitivo. Então, a letra B aqui já está fora, alternativa B. Então, temos publicados, publicados, publicado. Então, vamos lá. Eu vou dizer assim, o certo. Alguns poemas, alguns poemas seriam, olha o verbo auxiliar ser, seriam publicados. Então, você vai encontrar a alternativa que contém seriam publicados, que é o correto. Alguns poemas seriam publicados. É o correto. E onde está o correto aí? Na alternativa D, de dado. Seriam publicados. Olha o correto aí. Vou explicar agora melhor. Porque não é a alternativa A, a primeira aí. Vamos ver. Alguns poemas eram publicados. O publicados aí, para o participio, está correto. Mas o erro aí, gente, cuidado. O erro aí é no auxiliar ser. E aqui, eram publicados. Por que está errado isso aqui, hein? Não é publicados aqui, o participio? Está correto. Alguns poemas seriam publicados. Então, o participio aqui, na letra A, está correto. No plural. Porque poemas está no plural. Alguns poemas publicados. Até aí está correto. Mas a alternativa A está errada, por causa aqui do tempo do verbo. Eram. Eram publicados. Eram não. Seriam publicados. E por quê? Onde está esse mistério aí? É a coisa mais fácil do mundo. É o verbo aqui, publicaria. Veja. Publicaria, lá na frase acima. Publicaria, em dois exemplares da revista Invenção, alguns poemas. Publicaria alguns poemas. Então, na voz passiva, que você vai transformar agora na voz passiva, com o participio, o verbo auxiliar, no caso aqui, é o verbo ser. Eram. Verbo ser. Eu era, tu era, eles eram. É o verbo ser. Então, veja bem. O verbo auxiliar, na voz passiva, no caso aqui, o verbo ser, ele vai para o mesmo tempo verbal do verbo que está aqui na forma normal. Publicaria. Publicaria alguns poemas. Então, você vai descobrir qual é o tempo desse verbo aqui, publicaria. E o tempo dele é futuro do pretérito do modo indicativo, não é? Eu digo assim, eu publicaria, tu publicarias, ele publicaria. Então, você tem que ter cuidado aqui, observar bem o verbo aqui, normal, publicaria. O tempo dele, futuro do pretérito do indicativo, não é isso? O futuro do presente é diferente, é assim. Eu publicarei, tu publicarás, futuro do presente. O futuro do pretérito é publicaria. Eu publicaria, tu publicarias, ele publicaria. Então, veja bem o tempo do verbo. O verbo auxiliar, ao lado do particípio, vai ficar no mesmo tempo do verbo aqui, normal, publicaria. Então, o verbo ser, no futuro do pretérito, do modo indicativo, o verbo ser é, eu seria, tu serias, ele seria. Até chegar ao plural, nós seríamos, eles seriam. Entendeu? Viu aí? Então, errado aqui, eram publicados, porque o auxiliar ser aqui, eram, não está no tempo do futuro do pretérito. Publicaria, futuro do pretérito do indicativo. Então, o verbo ser também estaria aqui, no futuro do pretérito do indicativo. Na letra A, daí o erro. Aqui está, eram. Eram, é o quê? Eram, é o quê? Lá no modo indicativo, hein? É o imperfeito do indicativo, não é isso? Eu era, tu eras, ele era. Olha aí, nós éramos, eles, vós éreis, eles eram. Eles eram, no imperfeito do indicativo, viu aí o erro? Não é o imperfeito do indicativo aqui que eu quero. Aqui tem que ser, obrigatoriamente, seriam publicados. Seriam, porque tem que acompanhar o tempo lá do verbo publicaria. Se o verbo publicaria está no futuro do pretérito, o verbo auxiliar ser aqui, estará também no futuro do pretérito. E aqui na letra A, colocaram o imperfeito do indicativo. Aí está o erro, entendeu? A letra B, viria também, verbo diferente, o tempo diferente, não é? Viria, nada tem a ver aqui com a voz passiva. Aqui, publicar é infinitivo. Na voz passiva, vai para o particípio. Então, a letra B também está errada. A letra C de casa, seria publicado. Seria, aqui está correto o verbo, seria, não é? Seria, está correto o tempo. Não é isso? Futuro do pretérito, igual a publicaria. Eu publicaria, tu publicarias, ele publicaria. Aqui, eu seria, tu serias, ele seria. Agora, o erro aqui da alternativa C é o singular. Está aqui no singular, ó. Está aqui no singular. Errado. Por que errado aqui no singular? Porque temos alguns poemas. Publicaria alguns poemas. Na voz passiva, alguns poemas plural. Seriam publicados. Viu aí? Então, o erro da alternativa C é porque a expressão está no singular. Entendeu? Se fosse aqui, o sujeito fosse singular, tudo bem. Se eu dissesse, publicaria algum jornal. Algum jornal seria publicado. Aí, a alternativa C estaria correta. A alternativa C está errada porque está no singular, quando deveria estar no plural. Quando deveria estar no plural. Entendeu? Então, alguns poemas seriam publicados. E não, alguns poemas seriam publicados. Do singular. Errado. A alternativa D, a correta. Alguns poemas seriam publicados. Corretíssima. A alternativa E. Havia publicado. Nada a ver. Totalmente errado aqui. Havia publicado. Entendeu? Nada de voz passiva aqui. Então, a alternativa D aí da questão. A alternativa D é a única alternativa correta. Muito obrigado.